E agora está vindo para Caxias, já viu a cidade de Mastro Grosso? Está vindo todos os estados do Brasil conhecer e ver o espelho que é a cidade de Caxias, o reflexo, para que eles levem para os seus municípios. Está vindo ao início de dezembro todo o aparato do hospital Albert Einstein, está vindo para cá, passar três dias aqui conosco, vendo como Caxias desenvolveu a planificação e o quanto ela é importante no desenvolvimento dos grandes hospitais do estado. Atenção da fala da conselheira sobre redução de mortalidade infantil, que há quatro anos atrás era um escândalo. Nós tivemos, inclusive, no mês, 28 óbitos na Carmozina Cotinho. Hoje nós caímos abaixo do que a organização... Abaixo da média nacional. E a média nacional está com mais de quase 20%. Isso, para mim, é o maior feito da sua administração. Eu acredito que essa é a maior obra porque salva vidas. Claro. Dentro de uma casa, dentro da nossa casa que é pequena, tem problemas. A gente sai de casa, deixa tudo organizado. Quando volta, o menino quebrou a arca, quebrou um copo, quebrou ali, sumiu isso, sumiu aquilo, faltou isso, faltou isso. Tem problemas. Mas nós temos que ter o discernimento correto para poder corrigi-los. E eu sou aqui consciente e admito que os problemas municipais são existentes. Não tem como você escondê-los, mas tem como você trabalhá-los para reduzí-los ou acabá-los. Então, nós estamos trabalhando para isso. Agora, eu entendo que houve uma melhoria. Nós tínhamos o maior índice de mortalidade materno-infantil do país. Uma maternidade conhecida como a maternidade da morte que havia perdido o seu nome. A gente trabalhou, trabalhou a humanização, trabalhou o equipamento, trabalhou a boa vontade. E eu, como prefeito, exigi dos profissionais que respeitassem e valorizassem as mulheres e as crianças a ser nascidas. E assim foi feito. E hoje é reconhecido nacionalmente.